Ora, sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager e no vídeo de hoje temos a terceira jornada do nosso torneio de primavera e também o Campeonato Regional Português. É verdade, apareceu aí o Campeonato Regional Português e vamos falar sobre isso. Vou-vos explicar como é que se podem inscrever e vou fazer a minha inscrição no próprio vídeo. Ora bem, vamos começar com o que interessa. Jogo contra Mr. 0101, treinador que eu não conheço bem, que está a fazer uma boa evolução de plantel e uma boa campanha. Ele tem 3 pontos, tal como nós, e somos obrigados a ganhar. Jogamos em casa, temos de ganhar para continuar na luta, porque se não ganhámos os nossos jogos em casa acabou, acabou a festa. Ora bem, nós vamos jogar em 3-5-2, uma tática pouco utilizada por nós e é a terceira tática diferente em 3 jogos. Começámos com... 4-5-1? Acho que foi o 4... Não. Começámos com 5-3-2, a seguir jogámos em 4-4-2 e hoje vamos jogar em 3-5-2. Para aproveitar os centrais, só temos 3 por acaso, um deles foi vendido, para aproveitar os 5 médios e os 2 avançados. Portanto, vamos jogar numa tática de passe um bocadinho ofensivo. Vamos ver o que é que nos reserva este jogo. Nós jogámos com a tática que mais potenciava o nosso 11 inicial. Portanto, vamos jogar! Bora lá! A primeira oportunidade é do Mr. 0-1-0-1 e agora eles têm um cartão amarelo. Eles estão a jogar melhor, mas agora temos uma falta perigosa. Quem vai marcar é Lewandowski. E o golo! Lewandowski marca no primeiro remate. Estamos com alguma sorte, eles estão já com 3 remates e nós com apenas um e fizemos o golo. Se continuar assim perfeito, agora é a oportunidade de Rodrigo. Lá vai o Rodrigo tentar marcar e falha. Estamos a ganhar um 0 aos 16, malta. Vamos tentar manter. Os minutos passam. Agora temos um ataque veloz de Soirov. Vai tentar a finalização, Soirov, mas falhou. E o tempo vai passando. Defesa inacreditável do goleiro, do guarda-redes. E eles continuam mais fortes. Uma primeira parte claramente dominada pelo adversário e agora temos mais uma oportunidade para Rodrigo, que falhou outra vez. Rodrigo agora a ter pouca eficácia e a bola vai à trave. Estamos agora a dominar mais nesta fase do jogo. Quem vai marcar é Kimmich. Vai tentar o golo, Kimmich. E falha. Agora estamos por cima do jogo. Portanto, o jogo deu a volta. A gente começámos pior. Agora estamos um bocadinho melhores e há oportunidade para eles ao cair do intervalo. Estamos-nos a aguentar. Aos 38 minutos, a bola vai fora com o remato da Schmidt. Falta perigosa. Lewandowski tem mais um livre. Já mostrou que marca. E é um golo. Dois golos de livre do Lewandowski. Está em grande forma. O nosso menino está em grande forma. Já com alguns 30 e tal anos, tem 34 anos, Lewandowski faz dois de livre e põe-nos na frente do marcador, na bola parada. Estamos a fazer a diferença nestas bolas paradas. O árbitro, por acaso, era verde. Eu podia ter abusado na agressividade, mas fui agressivo e a mostrar-se até agora eficaz. Eles devem estar a jogar em extremos e com isso fazem mais faltas. Agora o jogo está parado. Estamos a temporizar. Estamos com alguns remates. Agora temos uma substituição. Entra o Médio, sai o Lewandowski. Temos ainda mais um remate para Gomes. E a bola vai ao lado, mas temos o jogo controlado a 5 minutos do fim. Conseguimos aqui uma vitória importante para nós. Eles têm uma substituição. O jogo acaba por ser equilibrado, mas a nossa eficácia na bola parada fez-se toda a diferença. É isso que define o vencedor deste jogo. Foi o lance individual na bola parada. Grande Lewandowski a dar-nos a vitória, a marcar 2 gols de livre. Portanto, 10 remates a 8. Acabámos por fazer mais remates e um bocadinho mais posse de bola. O adversário usou a mesma tática que nós. Ou o mesmo alinhamento. O 3-5-2. E Lewandowski, como é óbvio, o melhor em campo. Sem assistências. Foram 2 bolas paradas, 2 livres lá para dentro. Na gaveta. Lewandowski que tem nota 102 aqui a fazer o terceiro gol da época em 3 jogos. Muito bem, está em grande forma. Está em grande forma, maltinha. Vamos ver os resultados. Temos ainda alguém de Nova Varun a perder em casa contra o Tigres. Isto vai mexer com muita coisa. O Tigres consegue aqui uma vitória crucial na sua caminhada. Que grande vitória do Tigres. Importantíssima esta vitória para ele. O grupo vai mexer. Like Play empata a 2 com o Rafael Pereira. Temos o Suki Celha. É muito difícil este nome. A ganhar 2-0 contra o Guilherme. O Alonso ganha 5-0 contra o Uruguainense. Temos o Souza Gonçalo a empatar a 1 contra o Gajo. O Marcos Felgas ganha 4-0 ao Pedro Basquete. O Medinas ganha 2-1 ao Deus do OSM. Grande vitória. O Simões ganha 5-0 ao Gomes Sporting. Monstruoso. O Simões começa mal, agora já deu a volta. Alex Cousu ganha 3-1 ao Ricardo. Temos o Carlos Gratival a ganhar 3-0 ao Sérgio Melo. O Teteu a ganhar, a empatar a 1 com o Zé Tigresa. O Zé Tigresa que está a fazer um bom trabalho de evolução de plantela. Não conseguiu ganhar. Bom resultado aqui do Teteu. Embora isso não chegue para quem quer passar à fase seguida. E aí o Árier ganha 6-0. Meu Deus. É o resultado da jornada, será? 4-3-3. O Árier está muito forte neste torneio. O Leandro Silva ganha 6-2. Tomi Arda empata a 0 com o Adéaio. O Leandro ganha 6-2 ao Gustavo Pavinho. Temos a Rosilaine a empatar com o Linique Telmo. A Rosilaine a pontuar aqui no grupo H foi só empates. Zero golos. No grupo I temos a vitória do U Vitórias contra o Gustavo. O GFB de U empata em casa com o Shadow BTW. E temos o Shotgun a ganhar 2-1 ao Júlio Alves. E por fim o Estrilha a voltar a ganhar ao Jorge em 6-3-1. Exatamente. Ele vai jogar sempre em 6-3-1. E a ser dominado pela tática do Jorge que foi em 4-2-4 e a não resultar. Jorge a arriscar e a não resultar. O GFB de U também acho que tem jogado em 6-3-1. E neste caso não foi tão eficaz. Ora bem maltinho, olhando para a classificação. Estamos em primeiro. Mas isto é sol de pouca dura. Isto não quer dizer absolutamente nada. O nosso grupo está muito rinido. E a seguir jogamos fora de casa contra o Mr. 0-1-0-1. E ele é obrigado a ganhar, como é óbvio. Tigz ganha o Game 9 ao V1. E tem agora a vantagem. É quem está melhor no grupo para passar. Pois está com 2 jogos fora. E tem 2 vitórias conseguidas. O Rafael Teixeira lidera com o Like Play o grupo P. Com 7 pontos. Estão os dois muito bem. O Alonso lidera o grupo C com 6. Temos o Medinas e o Marco Felgas em zona de passagem no grupo D. Medinas aqui com 9 pontos. Está praticamente assegurado a sua passagem. É continuar forte nos próximos jogos. O Simões vai do último lugar ao primeiro. Com o Alex Cousso. Tem os dois 6 pontos. Zé Tigresa lidera com 7 cards grativo ao 6. No grupo F. No grupo Guia temos o Warrior com 9 pontos e 14 golos marcados em 3 jogos. É ridículo, malta. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo o que está a fazer o Warrior. Ele é um grandíssimo treinador. Já teve em várias finais de campeonatos nacionais. E agora está aqui com 14 golos e 1 sofrido. 14 golos marcados. Leandro Silva em segundo com 6 pontos. Tomi Arda liderar com 7 o grupo H. E temos o Vitórias a liderar com 7 o grupo I. O Estreiro lidera também com 9 pontos o grupo J. Com 3 golos. É pragmático, não é? Ganha 1 a 0 nos jogos todos e chega. Lá vai andando. Olhando para... Até agora. Os melhores treinadores até o momento com 9 pontos é o Estreiro, o Warrior, o Medinas e é só. São os 3 melhores treinadores até o momento. Em termos de valor de plantel, Tomi Arda não desiste. Está em grande. Está em grande. Continua, continua, continua a melhorar. Muito bom trabalho aqui do Tomi Arda com melhorias sucessivas de evolução dos jogadores. Vendas sucessivas. Depois a gente olha para as transferências e só hoje vejam a quantidade de transferências que ele fez. Portanto, ele está a dominar o mercado de transferências. Nós, entretanto, temos 10 milhões. Estamos aqui a vender 4 médios. Nós reforçámos a nossa equipa mais no meio-campo. Através destes 3 jogadores do Olheiro. Na defesa estamos muito limitados. E os jogadores estão a começar a ficar cansados. E a gente tem que olhar para o calendário e tentar perceber qual é o jogo para descansar os jogadores. O problema é, se eu quero passar à fase seguinte, eu não posso descansar os jogadores. É complicado. E depois, em condições, é que chegamos aos oitavos de final. Mas o principal objetivo é chegar aos oitavos de final. Não vale a pena estar a rodar a equipa e depois nem chegar lá. Portanto, eles não vão descansar para serem eliminados. Portanto, é difícil gerir isso com uma equipa tão curta. O Tommy Art está muito bem nesse aspecto. Entretanto, não sei porque é que isto de repente parou. Parece que estou sem internet. Não, já voltou. Ora bem, maltinha, vamos falar de Campeonato Nacional Português. É verdade que já saiu novidades. A publicação é feita por Tim Gandhi e republicada por M.M. Batista. Que autorizou a abertura do tópico oficial do Campeonato Regional de Portugal 2023. Que vocês podem aceder ainda à comunidade. Fóruns. Fóruns em português. OSM o jogo. Campeonato Regional de Portugal 2023. Foi uma publicação de ontem. E a mensagem é a seguinte. Olá a todos. A edição deste ano será realizada no mesmo formato do ano passado. Seguimos com a apresentação do formato. Como o próprio nome indica, está dividida por regiões. A Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul. A Zona Sul adiciona-se as ilhas e os imigrantes. Portanto, Zona Norte inclui o Douro, Traz os Montes, por aí fora. Zona Centro, Beira Alta, Beira Litoral, Beira Baixa, Ribateja, Alentejo. Zona Sul, Extremadura, Baixa Alentejo, Algarve, Madeira, Açores, por aí fora. A competição vai ser disputada em ligas de 10 equipas. Portanto, terá de ser um múltiplo de 10 o número de inscritos. Ou seja, se houver, imaginem, 97 inscritos para a Zona Norte. Significa que 90 vão participar e os 7 últimos ficam de fora. Estão a perceber? Ou ficam como suplentes caso haja desistências. Deremos prioridade à data de inscrição. Portanto, quem se inscreve primeiro não corre o risco de ficar fora. Quem fica fora do sorteio irá ficar como reserva ou suplente para eventuais desistências. Por fim, o sistema vai ser um sistema de pontos, como o ano passado. E o ano passado aquilo funcionou, de certa forma, bem. Embora, e bem, retificassem os bônus atribuídos a quem fica em primeiro, segundo e terceiro. E diminuíssem os bônus negativos de quem fica em oitavo, nono e décimo. Basicamente, vocês têm os pontos da liga, normalmente. E multiplicam esses pontos por 4. A diferença de golos é multiplicada por 2. Portanto, imaginem que vocês têm negativos. Também são multiplicados por 2 e perdem o dobro dos pontos. E depois temos estes bônus associados aos 3 primeiros lugares e aos 3 últimos. Resumindo, malta, vocês têm um acumulado de pontos. Vamos começar, imaginem, a primeira fase. Quem está com mais pontos, imaginem que são ligas de 10 equipas. E vão passar... Imaginem que há... Vou começar na zona sul, que é a zona que eu jogo. Imaginem que aqui há 120 inscritos. Portanto, temos 12 ligas de 10 equipas. Nessas 12 ligas, os treinadores vão jogando, através de um sorteio, nessa liga. Eles calham numa liga e dão o seu melhor, nessa liga. Consoante a sua prestação, imaginem que eu fico em 2º lugar da Liga 3. Significa que eu irei ter... Imaginem que eu faço 30 pontos. Portanto, irei ter 30 vezes 4. Portanto, 120. Depois faço 10 golos positivos. Portanto, 10 vezes 2, mais 20 pontos. Portanto, seria 140 pontos, estaria de 140. E como fica em 2º lugar? Adicionava 30, portanto, ficaria com 170 pontos. E seria essa a minha prestação, por ter terminado em 2º lugar. E todos os outros teriam o cálculo na mesma. Portanto, é um Excel que vai terminar depois... Todos juntos juntam-se no mesmo Excel, das diferentes ligas. E depois vamos ver, desses 120 treinadores espalhados em 12 ligas, vão passar 50. E os 50 treinadores, se tiverem mais pontos, vão passar à fase seguinte. Mas a pontuação desta 1ª ronda vai ficar guardada. Significa que na 2ª ronda, os 50 treinadores, agora só eles. Os outros já foram eliminados. Jogam em 5 ligas diferentes. Fazem outra vez o seu melhor. E depois somam essa pontuação com a pontuação da 1ª ronda. E passam, em vez de 50, passam a 30. Então, os 30 com mais pontos, acumulados com as 2 rondas, passam à fase seguinte. Portanto, à 3ª fase. E os 20 com menos, são eliminados. Depois ficam 3 ligas de 10. E é sempre assim. As rondas têm um acumular de pontos. Ok? Para se ir passando. E está aqui, muito simplificado, como é que se chega ao sistema de pontuação. Critérios para participar. Aqui é o mais importante. Como é que se vocês podem inscrever? E quem é que se pode inscrever? Todos os treinadores devem ser portugueses. Ou seja, ter a bandeira de Portugal e não se reconhecer como sendo treinadores de outros países. Portanto, treinadores de outros países que falsifiquem a bandeira não podem participar. Se a organização reparar nisso. Portanto, têm a inscrição anulada. Treinadores devem ter pelo menos 200 jogos numa das slots no acto da inscrição. Se vocês não sabem ver quantos jogos têm, basta irem ao vosso perfil, na versão do computador. Vão ao vosso perfil e têm aqui, claramente, as 4 slots. 1, 2, 3, 4. Portanto, eu aqui tenho 3 mil e tal, 2 mil e tal, quase 2 mil. Portanto, claramente, tenho mais do que 200 jogos numa das contas. Portanto, a conta que vocês tiverem mais jogos, tem que ter mais do que 200 ou 200 para se poderem inscrever. Por exemplo, nós temos muitos, alguns, jogadores dos Portugal e EB que não se vão poder inscrever por serem treinadores muito recentes. Portanto, só para o ano é que vão se inscrever. Portanto, treinadores devem ter pelo menos 200 jogos. Tenham muita atenção a isso. Treinadores, se desejem participar nesta edição do Campeonato Regional, terão de preencher um formulário. Depois de validado a inscrição, terão de confirmar uma mensagem no chat do OSM. Portanto, irão receber uma mensagem no chat para confirmarem mesmo que estão inscritos. Mais perto da data é que vão receber essa mensagem. Só depois dos treinadores responderem com confirmo, é que confirmam mesmo. As características da liga. É uma liga fantasia. Portanto, é aquela liga em que vocês têm 150 milhões e fazem a vossa própria equipa. Sem treinos créditos, sem estágios, sem transferências. O habitual. Portanto, sem aceleradores. Tudo habitual. Amigáveis são permitidos. Treinos e evolução é permitido. Mas não há transferências. Ok? Não há transferências. O moderador responsável por criar a liga. Tal, tal, tal. Blá, 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 blá. Isto é o habitual. Portanto, lembrem-se que precisam de ter 200 boss coins porque podem, através do sorteio, ser vocês a criar a liga da vossa ronda. Portanto, por segurança, tenham boss coins. Porque se não tiverem, vocês vão levar como uma proibição de participar neste ano e também no próximo como castigo de não estarem devidamente preparados para participar nesta competição. Precisam ter 200 boss coins para participar, no mínimo, que é o preço de criar a liga. Qualquer dúvida, contactem a organização, a Associação Portuguesa de Grupos. Tem aqui todos os treinadores que representam a organização. Ora bem, não sei se temos aqui a lista de antigos vencedores. Lembro que nas três primeiras edições havia campeonato regional, mas depois fazia-se uma final. Portanto, só houve um campeão. Porque se definia-se só um campeão. E aqui, a partir de 2014, já se definiu campeão da zona norte, centro e sul. Aqui está o meu irmão, chefe 1, 2, 3, 4, 5. Ex-campeão do mundo. Também já campeão do regional. Petrovic, temos muitos treinadores aqui conhecidos. Não vale a pena estar a falar de todos. Vocês vejam com mais atenção todos os campeões. Eu tenho muito gosto de que tenhamos aqui muitos portugales campeões regionais. Estes foram os últimos. Portanto, o Johnny Costa, Portugal, ganhou na zona norte. O Daniel Ferreira ganhou a zona centro. E o Atomic Cash ganhou a zona sul, ilhas e imigrantes. Ora bem, mais coisas. Para participarem, basta preencher este formulário e vamos lá fazer isto. Portanto, basicamente, clicamos aqui. É muito simples. Regulamento da competição, eu já aceito core. Portanto, vocês têm o canal do WhatsApp para quem quiser participar e Discord. E depois metem aqui o vosso nome de treinador. Portanto, no meu caso, não emitem. No meu caso é Santana 100. Portanto, é o nome do treinador. Sou da zona sul. Estou disposto a gastar 200 boss coins na criação da liga. E a enviar o formulário. E já temos a participação feita. Ok? Basta fazer isto. Desde já dizer que os designs desta edição estão muito gires. Estão muito gires. Brincadeiras à parte. Vamos lá ter aqui uma competição muito gira. Que acho que vai ser uma ótima liga. Ora bem, maltinha. Vamos só ao episodiozinho de ontem. Entretanto, mudámos também o logotipo do canal. Quem ainda está aqui no vídeo connosco, diga o que é que acha do novo logo. Eu fiz assim um logo mais tchanã. Por acaso, a capa se calhar também precisava de umas cores assim. Mas dá muito trabalho e eu ainda não tive tempo para isso. Mas já está o logo, já está. Agora, quero mudar também o logo do outro canal do Futebol Manager em português. O outro canal de YouTube que a gente tem. Que também pode ser alterado para uma coisa mais tchanã. Ora bem, vamos aqui ao videozinho de ontem. Nós temos aqui o Tiago Pinto a dizer. Boas, meu amigo. Realmente foi um jogo equilibrado. O Abraham fez um grande jogo. Boa sorte para o resto do campeonato. Tics 78, que está em grande. Conseguiu-nos ganhar e hoje voltou a ganhar fora de casa com o Game 9-1. Venceu dois portugales seguidos. Não é para todos. O Júlio Cavalcante diz-nos. Santana, 3-5-2 é uma boa tática no OSM? Se sim, contra quais táticas ela é boa? Você não falou dela no vídeo de como combater todas as táticas. É assim, eu uso 3-5-2 não propriamente para combater uma tática, mas por recurso. Por exemplo, quando não tenho opções. Por exemplo, hoje não tinha opções. Só tinha 3 defesas centrais. Portanto, só podia jogar assim ou em 3-4-3. Mas como só tinha 2 avançados, só pude jogar assim. Portanto, é muito importante saberem jogar em várias táticas. Portanto, mais do que saber como contrariar os adversários, é saber como vocês próprios podem jogar com as táticas. Para terem mais opções quando estiverem presos em situações que acontecem sempre no OSM. Portanto, se há uma boa tática. É uma boa tática. Quando bem jogada em jogo de passe, bem montadinha, pode ser uma tática interessante. Agora, não é a tática mais utilizada no OSM competitivo? Isso não é. Como combater? Ela é boa contra quais? É difícil responder a isso. Talvez contra táticas de 4-5-1, por exemplo. Quando não precisamos ter muita defesa. E assim apostamos mais no segundo avançado. Talvez por aí. Like Play. Vou ter certa dificuldade em enfrentar o plantel do Rafael. Espero que consiga pelo menos um empate. Diz aqui o Like Play. Não sei como é que foi o jogo do Like Play, mas... Like Play, Like Play, Like Play. Nós temos muitos treinadores. É difícil encontrar o que a gente quer logo assim do nada. Like Play, empate a dois com o Rafael Teixeira em casa. Um jogo bastante equilibrado. Em 5-4-1 contra 4-3-3. O Mr. Alonso me diz... Uma derrota do Félix. Só para não chamar as atenções. Vamos a jogo. Uma derrota do Félix. Quem é o Félix? Estou à toa. Não estou a entender. Alonso. Não sei quem é o Félix. Não percebi. Daniel Santos diz... Obrigado pelas dicas das táticas e pelas dicas de vendas. Mas agora estou com azar e ninguém se vende. Acontece, Daniel. Acontece a todos. Aqui eu já respondi. Porque eu tinha-me enganado nos eventos do mês no nosso Instagram. E já corrigi. Obrigado aqui ao Vítor Santos. O Tomás Lopes diz... Bora Santana ficar em primeiro lugar. É isso. Vamos lá. Jogo a jogo. Devagarinho. Vamos conseguir. Eusébio Dias diz... O pessoal pensa que o SM deve ser algum tipo de NFT. Para meter dinheiro, até mais não. Tornei completamente descabido, pessoal. Investi forte sem dar hipótese. Eusébio Dias, não te esqueças que aqui está tudo bloqueado. Portanto, só é possível gastar boss coins através dos amigáveis. E os jogadores vão diminuindo cada vez menos. Portanto, imagina. Eu faço um amigável. Mas, ao segundo, ao terceiro ou ao quarto, eles já quase não melhoram. Portanto, não se ganha muito em estar a fazer os amigáveis todos. E depois é no olheiro ou na lista de transferências. Que por acaso não há grande coisa. Portanto, não há muita coisa que a gente possa gastar boss coins. Portanto, eu não acho que seja o dinheiro um fator diferenciador aqui. O Alberto Caer diz... E depois tem muita gente aqui adeptos do Ronaldo. Também para quem é. Isso foi um grito que eu nunca percebi. Maltinha, um abraço. Tenha um ótimo dia. E vemo-me já amanhã no próximo episódio. Obrigado a todos por nos apoiarem. Maltinha, quem quiser deixar aqui um apoio especial. No primeiro link da descrição tem a nossa plataforma. Completamente bem construída. Por acaso, tenho que elogiar a TypeStream. Que é basicamente... Imaginem que vocês doam 5€. Pá, e 4,70€ vai para nós. É quase tudo, malta. Isto é brutal. Por exemplo, o YouTube come-nos metade. Por exemplo, o presidente do YouTube. Dá-nos 5€ por mês. Mas na verdade só chega até nós 2,50€. Nem tanto. Eu acho que nem tanto. Ok? É muito. Cortam muito. Por exemplo, no Brasil. Então ainda é menos. Por um presidente brasileiro recebe cerca de 1,50€. Se tanto. Obrigado a todos, maltinha. Femos já no próximo episódio. À hora do costume. Tenham um ótimo dia. Bons resultados a todos. E obrigado a toda a gente que nos tem apoiado. E não se esqueçam de deixar um grande likezinho aqui no vídeo. Tchau a todos, malta. Até amanhã.